Uma médica foi libertada de um cativeiro depois de ter sido sequestrada na saída de um show em Belém. Durante o resgate, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi morto. O que surpreende nesse caso, Felipe, é que toda a ação foi planejada e coordenada por um criminoso que está preso no Rio de Janeiro. Veja só. Belém, Rio de Janeiro? Exatamente. Vamos chamar o Matheus Koehlser, lá do Rio, para trazer mais informações sobre esse cara? Ô, Matheus, bom dia, meu amigo. Bem-vindo ao Primeiro Impacto, eu quero saber se a polícia já identificou quem é o líder dessa quadrilha que conseguiu planejar essa ação de um estado para o outro, meu amigo. Muito bom dia para você, Darson, Felipe e Dani. Para todo mundo que está ligado aqui no Primeiro Impacto, conseguiu sim. Ele é conhecido como João Felipe da Silva. Ele já estava preso no presídio de Jericenó, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde abril. Ele foi preso em uma praia de Niterói, na região metropolitana do Rio, mas estava escondido em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Ele coordenou de dentro do presídio esse sequestro lá em Belém, onde a médica foi levada para um cativeiro, ficou mais de 16 horas, foi agredida. E nesse momento em que a polícia chegou lá, houve uma troca de tiros, duas pessoas foram presas e um desses sequestradores levou um tiro e faleceu. Agora, como tudo isso aconteceu, foi que quando ela saía dessa festa, foi sequestrada de forma aleatória, os sequestradores entraram em contato com o namorado dela e aí exigiram um pagamento de 200 mil reais. Foi quando, então, ele encontrou, conseguiu fazer o encontro com os policiais, trocaram informações tanto à polícia de Belém quanto aqui do Rio de Janeiro, até porque sabia que ele estava foragido aqui no Rio de Janeiro e aí conseguiram libertar essa médica 16 horas depois, obviamente muito abalado por ter sofrido também diversas agressões. O que se sabe, portanto, é que ele já estaria preso, já estaria comandando mesmo daqui todos esses sequestros que aconteciam em Belém e agora, então, transferido para uma ala de segurança máxima. O que chama a atenção das autoridades é como ele consegue fazer todo esse trabalho, como ele conseguiria coordenar tudo isso aqui do Rio de Janeiro. Ele é uma peça-chave nesses sequestros que acontecem lá em Belém do Pará. Agora, o que está acontecendo? Desde esse episódio, a polícia tem intensificado todo o trabalho dentro do presídio de Jericenó para que se entenda de que forma, imagina, pessoas que estão presas conseguem ainda articular crimes como esse. Até o momento está sendo feita toda uma varredura dentro do presídio para saber se outras pessoas também possam ter ligação. Agora, um local onde não deveria ter a entrada de telefones, aparelhos, a gente tem uma realidade completamente diferente. A Secretaria diz que está trabalhando para tentar evitar casos como esses que não foram registrados somente agora. Agora, a gente já tem casos que aconteceram da mesma forma no ano passado, aqui na capital fluminense. Obrigado, Matheus. A gente já volta com você e novas informações aí do Rio. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.